Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo super legal, meus amores. A gente vai fazer uma rotina, mas não é aquela rotina comum que vocês estão acostumados a ver. Vocês vão participar junto com a gente da nossa rotina, vocês vão decidir tudo que a gente vai fazer no nosso dia. Mas como, Anny? Gente, eu tô fazendo enquetes lá no Instagram e eu tô colocando tudo lá que a gente vai fazer. Eu coloco uma coisa e eu falo o que vocês querem, vocês estão votando e é isso que a gente vai fazer o nosso dia todo, meus amores. Agora é de manhã. Eu acabei de postar um vídeo no canal, o computador tá até aqui. Gente, aí eu postei lá no Instagram já logo de manhã, ó. Bom dia, vamos começar as enquetes. E aí no próximo eu já faço a primeira enquete, que é o quê? O que vamos tomar de café da manhã? Leite com café ou chocolate quente? E vocês votaram chocolate quente, gente. Ganhou com 65%. E aí no próximo, né, gente, eu também coloquei. Quem vai preparar esse chocolate quente, meus amores? E aí vamos ver quem ganhou. Aham, o Reginaldo ganhou com 78%, gente. Então agora vamos lá chamar ele pra fazer chocolate quente pra gente, meus amores. Meus amores, vocês ganharam nas enquetes lá, você votou pra eu fazer um chocolatinho quente pra Anny, certo? Então eu vou fazer um chocolatinho quente pra Anny com todo amor e carinho. É, você também quer um chocolatinho quente, filho? Papai faz pra você também. Papai vai deixar na enquete lá, sim. É, então vamos lá, gente. Vamos fazer um chocolatinho pra Anny quente pra ela tomar um café, né? Então vambora. Tchau. 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 horrível. E outra coisa, gente, eu já postei lá no Instagram a enquete também da roupa da Laurinha. Vamos ver qual que vai ser o resultado? Aí eu perguntei, gente, qual roupa vocês querem que a Laurinha saia com a gente? A número 1, que é toda de unicórnio, ó. Melissa de unicórnio, meia calça rosa e a blusinha de unicórnio. É um vestidinho na verdade, né? E a outra roupa, gente, que seria a roupa número 2, essa outra melissa, um pouquinho mais escura, leg preta e essa blusinha linda, gente, com esse casaquinho maravilhoso. E aí, vamos ver o resultado? E aí, o resultado, gente, foi a número 2, que é essa daqui. Eu achei muito linda, vou colocar nela, então. E aí, se vocês vão sair um pouquinho com a gente, quando a gente voltar, a gente volta a gravar pra vocês, tá bom? Meus amores, olha a roupa... Olha a roupa que vocês escolheram pra ela, gente, olha. Olha a roupa da Laurinha que vocês escolheram pra ela. Vocês escolheram, fala. Ficou coisa mais linda. Parabéns, viu, meus amores? Ficou lindo. A roupinha dela. Fala. Ficou lindo, fia. Fala, obrigado. Manda beijo. Obrigado, tias e tios. Obrigado. Meus amores, eu estou amando fazer esse vídeo, esse vídeo com vocês, entendeu? É, eu estou amando meus amores. Eu não quero deixar eu falar, não. Eu estou amando fazer esse vídeo com vocês, vocês escolhendo o que a gente vai fazer. A gente está amando. Né, filha? Olha lá. E, gente, um fato muito legal que eu queria falar pra vocês aqui agora, a gente acabou de chegar, a gente já resolveu sobre a internet lá, que a gente disse pra vocês que a gente ia lá levar o molde e a gente já chegou. E aí, eu coloquei lá no Instagram agora, gente, a avó do Reginaldo, ela nunca foi num shopping, gente, é isso mesmo. Ela nunca entrou num shopping e também nunca comeu nenhum tipo de lanche desde de shopping, nem Burger King, nem McDonald's. E aí, eu postei lá no Instagram, gente, a avó do Reginaldo, a gente leva ela pra comer fora um Burger King ou ela vai comer comida em casa. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o resultado, pra gente saber se a gente vai almoçar fora hoje no Burger King ou se a gente vai almoçar em casa. Meus amores, já estou pronta. Por quê? E aí, onde você vai, gente? O que ganhou foi Burger King, gente, 84%. Então, a gente vai lá no shopping. Vamos no shopping Continente, que é o maior shopping que tem aqui mais perto da gente. A gente vai comer o Burger King. Vamos mostrar o shopping passista também porque ela não conhece o shopping e vocês vão acompanhar tudo com a gente. Então, bora logo almoçar o nosso Burger King. Meus amores, a minha avó, ela nunca andou de escada rolante. Qual que é a sensação de você andar na escada rolante? Ah, eu não vou falar nada. Você vai andar com medo na escada rolante. Vem. Vamos ver a reação dela. Põe o pé, põe o pé. Segura, segura, segura. Segura. Você tá brava? Eu tô quase quebando o meu dedo aqui. Você tá com medo? Nossa, eu tô com medo. Vai, vai, vai. Cuidado pra não cair. Vai. Ó, parabéns. Parabéns. Ó, agora eu não vou mais pra lugar nenhum dos outros vídeos. Você vai sim. Porque a Ana mentiu. A Ana mentiu. Por quê? Por que ela mentiu pra você? Porque ela falou assim que não tinha que tinha elevador e que a gente ia pelo elevador. Não, mas escada rolante é melhor, mãe. Não. Quando for pra ir pro outro ver, ó. Quando for pra ir pro outro ver, agora eu pego você. Eu não acredito mais em vocês. Eu vou comprar um lanche pra você bem gostoso, tá bom? Gente, eu tô aqui com a Cissa agora e ela vai escolher o lanche dela. Você vai querer comer um hambúrguer king? Não. Ela vai comer pela primeira vez, gente. Então pode escolher o sabor que você quer aí, ó. Qual que você quer? Eu quero mais gostoso. Mais gostoso. Então vai. Escolhe um aí. Gente, ó os tiques de aqui que a gente tem, né? Porque a gente não vive sem esses tiques, gente. E ela vai escolher agora. Se eu fosse você, eu comprava esse daqui de três, ó. Aí comia um e dava os outros dois pra mim. Não, mas eu tô comendo. Eu vou te dar uma dica. Eu vou escolher pra você o mais gostoso e o mais grande. Porque aqui, gente, né? Vocês sabem que tem umas pegadinhas, né? A gente pensa que é de um jeito e depois ele é bem pequenininho. Então eu vou escolher pra você o mais grandão e o mais gostoso que tiver aqui. E aí depois a gente vai filmar a Cissa comendo então pra ela falar a experiência dela comendo pela primeira vez no Burger King. Gente, eu tava procurando aquelas cadeirinhas pra Laura ir sentar, né? Eu andei a praça de alimentação toda. Eu já tava falando assim, ai meu Deus, não tem a cadeirinha. Aí eu peguei aqui no cantinho, ó. Tão todas aqui, ó. E essa aqui que eu peguei, ela tem rodinha, ó. Aí dá pra me levar de rodinha porque essas cadeiras são pesadas. E eu não sabia que elas são pesadas. E aí eu achei com rodinha. Vou levar lá pra Laurinha sentar. Filha, o que que a mãe achou pra você, amor? Uma cadeirinha pra você sentar. A cara dela. A cara dela. Tipo assim, mãe, eu não vou sentar nessa cadeira. Vamos ver se você quer sentar na cadeira. Vamos sentar com a mamãe na cadeira? Gente, pedimos aqui nossos lanches, ó. Aqui tá o da Cissa. Ela vai experimentar então pra vocês verem qual vai ser a reação dela. E eu queria até comentar, gente, que eu só tomo suco e que não tinha. Aí eu pedi esse chá aqui, só tinha chá. Eu vou ver se é bom, se você já tomou. E deixa aí nos comentários se é bom ou não é esse chá. Não, 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 não. Não, 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 gente. Abre a boca. Abre a boca. Abre logo, vai. Abre logo, vai. Tchan, tchan, tchan. Peraí. Tchan, 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 tchan. Solta os cachorros. Aça debaixo da mesa. A delícia. A delícia. Você recomenda, Cissa? Super recomenda. Se tiver esse dinheiro, eu fiz todo dia. Então, agora bora comer, né, gente? Agora fome, né? Be free! Se inscreva no canal Ela vai ganhar uma bexiga Dessa de gás hélio Ela ficou olhando Para a bexiga E esticando a mãozinha Aí a gente escolheu uma de unicórnio Para ela, olha só que lindos os balões Que lindo, filha Você vai ganhar um balão? Deixa eu ver meu bebê Cabexiga, gente Olha a cara dela A dela é de unicórnio Você gostou, filha? Gente, olha a felicidade dela Vem, filha Gente, o Igor está indignado Com o que ele comprou na loja da Fin Explica para o pessoal o que aconteceu Gente, comprei 3 reais De amorinha Olha o tanto que veio 5 amorinha 5 amorinha, gente Ele está indignado E a Larinha está toda feliz Com o balão dela Gente, assim Você não tem medo da escada rolante Ela está lá xingando os meninos Ela está morrendo de medo, gente Agora eu vou ver para descer Vamos descer Aê Gente, aqui estão todas as nossas enquetes Para quem não segue a gente ainda lá no Instagram Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, gente Eu só vou sair lá e seguir a gente, ó Olha só que legal que ficou todas as nossas enquetes até agora Aqui eu coloquei que tinha vídeo novo Aqui a surpresa que o Cardinaldo fez Aqui está a enquete da roupa da Laurinha, ó Aqui é do Burger King E aqui está, ó Vocês decidem o nosso dia Então, gente Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram Está aqui na descrição do vídeo Vai estar seguindo a gente lá, tá bom? E eu queria falar para vocês que eu amei fazer esse vídeo Fiquei muito feliz, gente É muito legal eu estar fazendo um vídeo Poder você estar participando com a gente Poder estar ajudando o nosso dia Vocês decidiram todo o nosso dia Eu adorei mesmo fazer esse vídeo Se você gostou de ver esse vídeo Deixe aí seu like Comenta aí embaixo Ane faz parte 2 E eu vou lançar aqui agora uma meta de like, então Se esse vídeo bater 15 mil likes A gente vai fazer a parte 2 Essa semana ainda, tá bom, meus amores? Deixe aí seu like Se inscreva no canal Ative aí o sininho Para você ficar por dentro de todas as novidades do canal Tá bom, ó? Um super beijão para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau.